Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui a balestra que eu vim fazendo aqui na última semana. É uma balestra com rondanas, tá? Ó, passa naquela rondana lá, vem pra essa, passa aqui, vem lá. Aqui eu usei o tubo elástico. Quando a gente puxa a corda aqui, ó, ele puxa o tubo elástico. Eu tinha feito anteriormente com uma mola, uma mola de cama elástica, uma de um lado e uma do outro. Só que ficou muito pesado pra puxar e não tinha muita força pra empurrar a flecha. Aí eu troquei e coloquei aqui o tubo elástico. Tá bem mais levinho pra puxar aqui e tá indo até com mais força. O sistema de gatilho é assim, ó. Conforme a gente aperta aqui, ó, ele sobe aqui em cima, tá vendo? Ó, aperta aqui, ele sobe. Aí, ó, vai fazer isso, ó. Ó, ele vai empurrar a cordinha pra cima. Viu? Ele levanta e a cordinha... A flechinha... É essa aqui, ó. Eu fiz uma flechinha simples. Isso aqui é EVA. Isso aqui é uma pontinha que eu fiz de alumínio mesmo, só pra tirar ali no alvo. Eu fiz também essa parte aqui pra gente segurar, né, aqui com o pé, pra poder puxar. Ó, um apoio aqui, cabinho simples. É isso aí. Vou testar, vou dar uns tirinhos ali pra vocês aí, como é que ficou. Vou tentar tirar mais de monte. Mais uma vezinha. É isso aí, pessoal. É capaz que depois, mais pra frente, eu faça algum tipo de modificação nela, pra ela ficar mais potente. Talvez fazer um cabo maior atrás aqui. E... Fazer mais alguns testes nela, testar em alguma fruta, talvez se perfura bem alguma coisa. Se você gostou do vídeo, gostou dessa minha criação aí, deixa um like. Inscreva-se no canal, se não for inscrito. E comente. Obrigado. Inscreva-se no canal, se 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 inscreva-